No outro vídeo eu mostrei que eu tinha comprado essas abajus aqui, ó, e eu paguei R$1,50 por cada um, gente, eles são enormes, e eu queria pintar porque essa cor aqui não está me agradando, então eu já coloquei o papel alumínio aqui, ó, para ficar mais fácil para locomover e para não sujar, olha só, continua dando para entrar ali e fica bem legal, viu, fica bem prático mesmo. Estou aqui de fora, vou pintar, então eu estou mostrando aqui o antes para vocês, e eu decidi usar uma tinta clara, esse eu queria tipo assim um verde água bem clarinho, sabe, esse aqui eu já tinha aqui em casa, então eu vou usar essa, e essa tinta ela é mate, ela vem da Action, comprei na Action, já pintei uns outros potes, uns negócios aqui em casa, então eu gostei bastante do resultado, E eu vou usar essa tinta porque ela seca rapidinho também, e eu já tinha aqui em casa. Para me facilitar também na hora da pintura aqui, eu sempre coloco uma tampinha, tá vendo, eu já tenho essa tampa aqui que eu já usei em outros projetinhos, eu já guardo, porque me facilita bastante na hora de pintar, sabe, aqui assim, ó. Então, é uma dica bem legal, aí você vai precisar ficar levantando, sabe, e nem vai pregar o papel. Estou acabando de passar a primeira de mão, é bom que ela seca rápido, aí eu posso fazer todas as camadas, uma atrás da outra praticamente. Espero que fique bom, viu. Então eu passei a primeira de mão nas duas, olha só. Agora eu acho que eu já posso passar para a primeira que eu comecei de novo, a segunda de mão. Eu acabei de passar a segunda de mão, olha, já cobriu bastante, só que ainda dá para ver muito. Vou esperar secar agora e vou passar uma terceira da mão para ver se cobre tudo direitinho. Eu tentei desparafusar isso aqui, ó, para ver se soltava, né, que é melhor para pintar, mas agora eu vou ter que dar o jeitinho de ir bem delicadinho ali ao lado para não borrar. Esse abajur, eu acho que é uma cerâmica, sabe? Então é tipo um material de um pote, né? É bem fácil de pintar. Eu decidi usar essa tinta porque eu achei que ficava uma coisa mais rústica, tá? Eu queria passar uma tinta spray, mas se eu passasse uma tinta spray ia ficar muito moderna. Eu acho que esse abajur combina mais, assim, o estilo dele, né, o formato dele combina mais com uma coisa rústica. Aí eu decidi usar essa tinta ali, que ela é uma coisa mais, assim, mate, né? E aqui está o resultado de como ficou. Gente, eu passei, assim, três de mãos e meia, sabe? Eu fui corrigindo onde é que não estava bem pintadinho e ficou ótimo. Eu amei, amei, amei. Olha só o resultado, como é que ficou, assim, super diferente. Mais legal, mais moderno, né? Com uma mão de tinta. Eu acabei passando esse verniz aqui, ó, que é da mesma coleção e eu comprei também na Action. Eu passei para a tinta segurar, sabe? E porque eu também tinha usado uns potes que eu coloquei lá de fora, no meu jardim. E, assim, gente, os potes pegaram chuva, pegaram vento, um monte de coisa e não descascou. Então, esse verniz aqui, ó, foi uma mão na roda. Aí, por isso que eu resolvi passar também. Porque na hora que a gente passar um paninho molhado, né, assim, úmido, a tinta não corre o risco de sair. No mesmo dia que eu achei os abajus, eu passei numa loja e eu vi já essa cúpula linda, que ela parece, assim, de linho, tá? Eu comprei na Axelos e foi super caro em relação ao abajur, né? R$7,99. Mas era a cúpula que eu achei bonita e que eu acho que vai ficar bem legal, assim, vai ficar mais imponente. E aqui está o resultado. Olha só, já prontinho com a cúpula. Eu amei, gente. O que vocês acharam? Deixa eu chegar mais pertinho ali pra vocês verem. Achei que combinou aqui demais, olha só. Achei também que ficou, assim, super aconchegante. Olha, mais de pertinho. O estilo bem apropriado pra cá, pra esse meu armário. Acho que ficou bem legal, viu, gente? Eu gostei bastante. Olha, eu faço isso aqui e mostro pra vocês, pra vocês se inspirarem, tá bom? E, assim, fazer na casa de vocês de acordo com a possibilidade que vocês tenham, tá, gente? Se não tivesse a tinta, tinta de parede também serve. Qualquer tinta. E eu usei essa tinta daqui porque era a que eu tinha aqui em casa e era a mais baratinha. Porque se eu fosse comprar uma tinta spray na loja mesmo, assim, de materiais de construção, aqui R$13,14. Então, não ia compensar nunca, né? Eu achei que ficou super, hiper legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar pra vocês o porte que eu pintei com a mesma tinta aqui, pra vocês verem que eles estão segurando bastante a tinta. Tava com a mão na massa, aproveitei pra pintar essa mesinha também, que eu tava pintando os abajus em cima dela, tá? Eu vou deixar uma foto aqui de como que tava a mesinha. Primeira vez que eu usei essa tinta em madeira e eu gostei bastante. Tô esperando secar pra passar o verniz também. E, assim, essa mesinha eu só passei duas de mão porque ela já tinha tinta embaixo dela. E o abajur eu precisei passar mais porque eu não passei primer. Então, com o primer vai mais fácil, né? Mas eu não tenho paciência. Olha aqui os potes que eu tinha pintado com a mesma tinta, gente. Olha só, eles estão impecáveis. Aqui tá sujo, né? Claro, tá até começando a chover aqui agora, mas eu queria mostrar pra vocês que a tinta é ótima, ótima, ótima. Porque o tanto de chuva que isso aqui já pegou, vocês não têm noção. E tá aqui, ó, bonitinho. Amei essa tinta, viu? E o bom é que ela adere sem primer também. Então, é uma mão na roda, né? Eu acho que já tudo devia vir incluso primer 2 em 1, porque isso aí facilita a vida, viu? Olha, eu espero muito que vocês gostarem e que vocês possam se inspirar, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha, não. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Espero que a casa de vocês esteja ficando linda, viu? Tchau. Tchau. Tchau.